E aí galerinha que assistem o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Glauber, do canal GGamerPro E hoje eu quero fazer um vídeo diferente Um vídeo mais explicativo Sobre um tema que eu acho que todo mundo já parou pra pensar um dia Que é sobre a queda de desempenho nos aparelhos de smartphones de vocês Por que que isso acontece e quem é o culpado disso tudo? Hoje eu tava vendo o canal do Venim, Venim Gamers E ele tava comentando sobre a atualização que saiu pro celular dele E um usuário comentou que a culpa é da Samsung Que a culpa é das empresas e tudo mais E eu já adianto que não tem culpa de nenhuma empresa Não tem nada a ver com Samsung, nem Motorola, Asus, LG Não tem culpa das empresas Eu já tive muitos problemas com atualizações Mas com um estudo aprofundado e na prática Eu posso dizer que não é a atualização em si Não é a atualização do sistema que faz o teu aparelho ficar lento O que faz o teu aparelho ficar lento Eu vou dizer um pouquinho mais pra frente E eu quero que vocês comentem no final do vídeo Sobre o que eu falei Eu vou deixar uma palavrinha chave Falada no meio do vídeo E eu quero que vocês escrevam aí nos comentários Primeira coisa Eu quero fazer um teste com vocês Abram a configuração do celular de vocês Vão lá embaixo E pesquisem sobre o sistema Ou sobre No caso o meu é sistema Venham em sobre Procure alguma coisa sobre informações do software Ou versão do Android Alguma coisa assim E vai ter número da versão Cliquem várias vezes até aparecer que não é necessário Que você já é um desenvolvedor Ou que você já é um programador Vocês vão procurar essa opção de desenvolvedor No caso está aqui Opções do desenvolvedor Pode estar opções do programador Ou então só programador Vocês vão entrar nele E de cara vai ter uma opção escrita assim Serviços em execução Abram ele E me digam o que está aparecendo aí pra vocês Provavelmente Vai estar aparecendo vários aplicativos Principalmente a Google Play Services Fazendo um monte de solicitações De processos do teu celular Vocês podem ver aqui também Mostrar serviços em execução E vai ter muitos programas aí Principalmente a Google Play Services Apareceu tudo isso Vocês vão voltar E a primeira coisa que vocês vão fazer Aqui nas opções do desenvolvedor É ir lá embaixo E já marca a opção Não manter atividade E limita o processo Do segundo plano Em 100 processos Tá Mas isso não vai resolver o teu problema Um dos principais problemas que temos Em relação aos nossos aparelhos É que todos eles Vêm com um monte de aplicativos Da Google Google Play Store Google Play Services Google Play Music Que mais Google Play Filmes E todos esses programas Eles têm um sistema de teia de aranha Eu chamo assim Porque são programas que estão interligados entre si Como se fosse uma teia de aranha mesmo E isso é muito ruim Por que isso é muito ruim Para que eles funcionem Eles precisam estar o tempo inteiro interligados entre si Compartilhando informações do teu sistema Monitorando e até mesmo modificando configurações do teu sistema Quem comanda isso tudo É justamente o programa Google Play Services E por eles estarem interligados Eles só funcionam Quando o Google Play Services Está ativo Eu mostrei para vocês De maneira rápida Eu vou mostrar mais uma vez Os meus processos que estão funcionando Meus serviços em execução De cara só tem o Niagara Que é o meu launcher Eu vou ensinar isso daqui a pouquinho para vocês E não tem aqui Muitos programas O processo que está puxando mais É o meu gravador de tela Que depois eu vou excluir Quando eu enviar o vídeo para o canal Mas aí vocês devem estar pensando Tá, mas o que tu fez para resolver o problema do teu aparelho? Antes de eu explicar isso Eu quero que vocês saibam que Em vez de ficar vendo esses canais Que ensinam as coisas óbvias Eu já tive muitos problemas com o meu aparelho O meu é um Asus Zenfone 3 Modelo ZA520KL Ou seja, da tela de 5.2 E eu já tive muitos problemas com ele em relação a isso Travamentos de sistema Eu já fiz roots Malfeito Já travei Já briguei o celular Deu bootloop Ou seja, eu já vivenciei tudo isso na prática Então eu sei do que eu estou falando Diferente da maioria desses canais Que nem sequer Entraram em pesquisa sobre root Nunca fizeram um root Sequer no celular Nunca deram problema no seu aparelho E estão aí fazendo o vídeo Para enganar a besta O meu eu já dei problema E agora eu estou com a versão 8.0 Se eu não me engano Sobre Versão 8.0 do Android E eu estou rodando jogos sem travar Tá Mas vamos lá O que eu posso fazer Para o meu celular ficar mais rápido Ou seja Primeiramente Eu vou ensinar algumas opções Sem root E algumas opções que Podem ser feitas com root Eu acho muito bom E viável Que vocês façam root No celular de vocês Vocês pesquisam aí No youtube Como fazer root No aparelho de vocês Porque o root Ele libera muitas opções Que podem deixar O seu celular Muito mais leve E vocês vão ver isso na prática Primeiramente Sem root O que eu posso fazer sem root Venham aqui Na aba Aplicativos Venham em Informações Ou então Gerenciador de aplicativos Aonde mostra Todos os aplicativos De vocês Vocês vão Desativar Deixa eu Botar aqui Mostrar sistema Mostrar sistema Pronto Aqui Todos os aplicativos Do meu celular Vocês vão vir Em um por um Aí Por exemplo Esse daqui Eu utilizo Deixo ele Tá Agenda Não utilizam Clica em desativar Aqui no caso Tá ativo Mas pra vocês Vai tá assim Vocês desativam ele E aí vocês vão Desativando os programas Que vocês não Utilizam Outra coisa Que vocês vão Estar fazendo Em todos Os programas Eu tô dizendo Todos Vocês por exemplo Vão entrar aqui Nesse 17 Tracks Que eu utilizo Pra fazer Rastreamento De encomendas No de vocês Vai tá Assim As notificações Vão estar Permitidas E ativadas E tudo mais Vocês desativam As notificações Uso de dados Vocês desativam No caso No de vocês Vai tá ativo Assim Vocês desativam Os dados Em segundo plano E Se tiver opção De bateria Vocês otimizam Façam isso Com todos Os programas De vocês Vocês vão estar Fazendo com que Os seus aplicativos Não fiquem rodando E emitindo Informações Em segundo plano Ou seja Sem vocês saberem E vai tá Aliviando a memória RAM E o processador De vocês Feito isso Vamos lá embaixo Na opções Do devolvedor Do aparelho De vocês E vamos fazer Algumas pequenas Mudanças Aqui Bem aqui Escalar de animação Da janela Desliga Escalar de animação De transição Desliga Escalar de duração Do animador Vocês desativam Vem aqui embaixo Marca Não manter atividades E sem processos Em segundo plano Pronto Ah, mas o que mais? É só isso? Não Eu utilizo Eu vou mostrar aqui Pra vocês Eu utilizo O Niagara Launcher O iniciador Ou seja Essa tela De início Aqui Antes Era o ZenUI Se não me engano ZenUI Tudo mais Era um programa Da ASUS Deixa eu ver Se eu consigo achar Aqui Era alguma coisa Sobre ZenUI Alguma coisa Assim Era um programa Da ASUS Acho que era Esse ASUS ZenUI Aqui Não sei Ele puxava muito Do meu sistema Pra iniciar A página Inicial Do celular E tudo mais Mostrar aplicativos Hoje Eu utilizo O Niagara Launcher Cadê o Niagara? Tá aqui Eu utilizo o Niagara Launcher Ele é muito mais leve Antes A ZenUI Puxava cerca de 100 MB De processamento Esse Niagara Ele puxa um pouco menos Vou mostrar até aqui Pra vocês Novamente Na opção de desenvolvedor Ele puxa Só 44 MB Quanto mais Você puder poupar Melhor Outra coisa Que vocês podem Estar trocando É troca O teclado Keyboard De vocês Por padrão Todo celular Já vem Com um teclado Ativo No caso Era o teclado Da ASUS Que veio instalado No meu celular Só que é aquele tipo De teclado Que vem com Com figurinha Vem com um monte De opção Que só faz Ficar pesado E eu não quero isso Então qual foi O que eu instalei? Eu instalei Este daqui Cadê? Simple Keyboard Esse daqui Simple Keyboard Muito bom Ele é minimalista Ele é só Teclado Mesmo Então Por exemplo Se eu botar aqui Para pesquisar Veja como é o teclado Só tem letra E os símbolos padrões Ele não tem figurinha Não tem emoji Não tem nada Ele é simples Mas quanto que ele pesa No sistema? Garanto que Bem menos Do que O padrão De vocês O meu Só puxa 19 MB Ah E outra Se vocês Por exemplo Desativarem Como eu já falei A Google Play Services Os programas Que são vinculados Com a Google Param de funcionar O YouTube Vocês não vão conseguir Acessar Porque o YouTube Ele só funciona Se você tiver Uma conta E com a Google Play Services Atualizada E ativada Vocês devem estar pensando Ah mas tu tem Seu aplicativo Do YouTube Aí Mas o programa Do YouTube Que eu tenho aqui É o YouTube Vanced Que é uma versão Modificada Da YouTube Ó Tudinho Tudo mais Enfim Ó Funciona normal Tá logada Mas é uma versão Diferente É o YouTube Vanced E pra fazer Login Tem o programa Deles Que é o Micro G Deixa eu ver Se eu acho Aqui pra mostrar Pra vocês É só vocês Pesquisarem No Google O YouTube Vanced Que ele Pega Ele Ensina Tem um Tá aqui Vanced Micro G Eles tem Tipo como se fosse Um instalador Entendeu Aí vocês escolhem A versão De não Root Sem root Alguma coisa assim E ele vai instalar O Micro G E o YouTube Vanced Então vocês fazem Login No Vanced Micro G Vão entrar Como se fosse Uma página Da Google Play Services Vão fazer Login E aí quando vocês Entrarem no YouTube Vanced Ele já vai fazer Já vai entrar No teu e-mail Automaticamente E vai ser Como se fosse O YouTube Original Agora eu vou Estar falando Algumas opções Cruciais Só que é Para quem Tem acesso De super Usuário O que Vocês podem Estar Fazendo Se vocês Tiverem Root Vocês Podem Congelar Os programas Utilizando Look Patcher Vocês Vêm Aqui Estrutura Serviços Do Google Vocês Vêm Aqui Por exemplo Quero Congelar Esse daqui Vocês Vêm Desativar Pacote Congelar Congelar Ele vem Para cá Para baixo Nesses aplicativos Que tem uma Chavezinha Quer dizer Que ele está Congelado Ele não Vai rodar De jeito Nenhum No meu Sistema Outra Coisa Que vocês Podem Estar Fazendo É Baixando Esse Programinha Chamado Swapper O Swapper Ele é um aplicativo Que ele vai Gastar um pouco De memória Do teu cartão SD Ou da tua Memória Interna Eu recomendo A memória Interna E Ele vai Criar Como se fosse Uma segunda Memória RAM Só que uma Memória RAM Mais lenta A memória Swapper É uma memória De troca Ele serve Para Desavagar A tua memória RAM Principal Quando ela Estiver Lotada Então Por exemplo Eu escolhi 1000MB Ou seja 1GB Da minha Memória Interna E eu Coloquei Tem canal Que diz O melhor É a prioridade Em 60% Ou seja Quando chegar A 60% Da tua memória RAM Da tua memória RAM Utilizada Ele vai Começar A utilizar Swapper Eu recomendo Ela estar Sempre Em 100% Bota Em 100% Porque O tempo Inteiro A tua memória RAM Ela vai estar Sendo Compartilhada Com a tua memória Swapper Então As duas memórias Vão estar Sendo Utilizadas Isso vai Fazer Com que O teu Sistema Fique Muito Mais Leve E Outra Coisa Deixa eu ver Se eu esqueci Eu estou com Um roteirinho Aqui Que é justamente Para eu não esquecer Pois é Muita informação Outra coisa É Se vocês Foram fazer Root Escolham O Magisk O Magisk É o melhor Root Que tem Porque Tem alguns Programas Que eles detectam Alguns jogos Os programas Detecta Quando você está Com acesso De superusuário Mas Com O Magisk Vocês conseguem Esconder O Root Deixa eu encontrar Aqui Essa opção Tem uma opção De eu esconder O acesso De superusuário Eu só Não estou Achando Cadê Será que Aqui Magisk Ride Vou ativar O Magisk Ride Está aqui Magisk Ride Ou seja Eu posso esconder O root Dos programas Ele está carregando Minha lista De aplicativos Eu venho aqui Vou esconder Do PUBG Do Sky Dos meus jogos Pronto Aí é só Voltar E ele vai Estar Escondido Gente É sério O problema Não está No aparelho De vocês O problema Não está Na marca De vocês Assim como Muitas Empresas Muitas pessoas Ficam falando Das empresas O problema É da Samsung Que é ruim O problema É da Motorola É da LG Não Não tem nada A ver com Empresa O problema É Google Play Services E os seus E os seus Afins Então Se você Chegou Até aqui No canal Vocês vão Comentar Aí embaixo Google Play Services Comenta aí Deixa aí nos comentários Do jeitinho Que você souber Escrever Que eu vou Estar dando Um coraçãozinho Para todo mundo Tá ok Galera Então é isso Eu acho Que conhecimento Ele precisa Ser compartilhado O meu celular Antes Ele estava Utilizando O Android 6.0 Porque eu já Estava cansado Dos travamentos E com todas Essas configurações Aí eu pensei Bom Se eu fiz Todas essas configurações No Android 6 Por que que eu não Atualizo para o Android 8 Para ver se ele vai Continuar rápido E para minha surpresa Continuou Porque A gente ainda tem Uma memória Um pensamento Na verdade De que Se a gente atualiza O Android Vem novos recursos E ele vai ficar mais lento E não é isso Entendeu Então Compartilha E eu sei que o vídeo Ficou meio cansativo É porque eu não tenho Prática de ficar fazendo Vídeo De tutorial Mas Eu espero que Vocês tenham gostado Que tenha ficado Bem claro Para vocês Se não ficou Também pode deixar Nos comentários Que eu faço um vídeo novo Falando somente Das partes que vocês Não entenderam Tá ok Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo Galerinha